Essa criança vai te deixar com muita inveja. Zen está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. E o motivo é por ele ter apenas 3 anos e pilotar uma Ferrari. Muitos adultos sonham em dar uma voltinha em um carro desses, mesmo que seja só no banco do passageiro. Um dos vídeos que viralizou e teve mais de 47 milhões de visualizações foi ele tirando e colocando a Ferrari na garagem da sua casa. Se liga só. O seu pai é ex-piloto de moto e adaptou seu carro para que Zen pudesse dirigir. Então no assento dele tem uma cadeirinha para que ele tenha visão e o acelerador foi estendido para dar a altura certa. E não para por aí. Ele anda de kart, jet ski e até de moto. E além disso está sempre esbanjando muito estilo por aí. O que vocês faziam com 3 anos de idade? De todos os babies que eu já falei aqui, eu tenho certeza que...